O número de brasileiros hábitos a votar é o maior da história. A votação em todo o país vai ser em 100 reais. A primeira força no Brasil é de 600 reais. E nós vamos manter esse valor antes do ano passado. A minha pergunta é, de onde sai a esse dinheiro? Não roubando, não metendo a bola no bolso do povo. Quem tá tudo por quê? Se de missão! Agora eu vou estar comendo canha, da pequena parte, da pequena dancinha, mas sabe, é tudo que o povo quer, é a tira. Aqui se promete, parece até que estamos a ver, tudo na... A gente pode ir para feijão, 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 feijão. E aqui, o homem está aqui, feijão, 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 feijão. Feijão, 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 feijão. Feijão, 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 feijão. Feijão, feijão, feijão. Feijão, feijão, feijão. E foi cometendo a palavra de pakai seis, e agora está cometendo canha e cerveja, Vamos ficar aqui no meio, com essas, com essas, milagrosas, milagrosas. Olá, deixa eu te dar uma olhada.